Um acidente na PR-493, próximo à comunidade de Alto Paraíso, entre Bom Sucesso do Sul e Pato Branco, causou a morte de uma idosa de 64 anos. Ela ocupava o gol com placas de Coronel Martins, em Santa Catarina, que saiu da pista e chocou contra algumas árvores às margens da rodovia. Com o impacto, o motorista José Adão de Oliveira precisou ser encaminhado ao pronto atendimento de Pato Branco. O corpo de Juculina de Oliveira foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.